Você sabia que Yoji Anjo e sua trupe fizeram dois movimentos sujos para pegar o grande Hickson Grace? A trupe invadiu a academia com executivos e toda a imprensa japonesa, com o fim de forçar Hickson a lutar em seu evento no Japão ou fazer uma luta-desafio ali mesmo na academia. A primeira sacanagem de Yoji Anjo foi a que fez ele mais sofrer. Como a luta seria pela honra, Hickson disse que só pararia quando quisesse. Com toda a maestria do mundo, Hickson deu uns pisões, encurtou a distância, botou Yoji Anjo para baixo, pegou as costas. Anjo, num movimento muito sujo, colocou os dedos dentro da boca de Hickson e quis arrancar um pedaço de Hickson. Hickson se livra desse movimento sujo e dá dois minutos de surra em Yoji Anjo. Ao voltar para o Japão, Yoji Anjo inventa uma grande mentira que Hickson desmente facilmente mostrando vídeo para toda a imprensa mundial.